Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso foi dado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar meu irmão E beijar minha menina na rua É que se fez o meu lábio O meu braço E a minha voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade Não, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro da nova estação E eu sei de tudo Na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança é o quadro Que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências As aparências não enganam Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu estou por fora Ou então que eu estou inventando Mas é você que ama o passado E que não vê É você que ama o passado E que não vê Que o novo O novo sempre vem E hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência E juventude Está em casa Guardado por Deus Contando os seus metais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Que amén Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos Elohim Ainda somos os mesmos Em Mathias É rápido Amém.